Cachorro é baleado pro vizinho na cidade de Caturaí. Tem a imagem? Ontem a gente não conseguiu colocar porque tava tão machucado o bichinho que tinha que ser nublado e tudo mais. Ou deu um tiro na cabeça. Ô, Jaqueline, me conta isso aí, minha filha, porque foi você que trouxe esse caso pro cidade. Só não sei se eu vou dar conta de contar o caso, viu, Silvia? Você vai contar. É o seguinte, ontem protetoras de animais aqui em Goiânia foram informadas, Silvia, de que tinha um cachorro baleado numa zona rural, na zona rural de Caturaí, interior de Goiás. O que que acontecia? Eles foram até lá, demoraram, né, obviamente, Caturaí não é aqui em Goiânia, é um pouquinho afastado. Só que quando chegaram lá, ele tava em pé, meio calambiano, meio zonzo. Aí eles deram o nome pra ele de Sansão, porque ele é muito forte. Silvia, a história é o seguinte, Sansão é um cachorro de rua, não tem dono, e se aproximou de uma região de chacras, aquelas chacras que são locadas pra eventos, chacras que as pessoas compram pra poder fazer eventos, festas, essas coisas. Aí, o dono lá, que segundo os denunciantes, é uma pessoa meio agressiva com animais, principalmente cachorro de rua, ele teria falado pro cachorro sair da porta da casa dele, porque tava encostando na cerca. Aí o cachorro, sabe, sei lá, se tava cansado, doente, com fome, disse que a vizinhança lá, a vizinhança boa, até dava alimento pro cachorro. E como o cachorro não se afastou, cachorro muito manso, esse homem teria atirado várias vezes contra o animal, o animal foi baleado na cabeça, perdeu massa encefálica, aí as protetoras chegaram lá, ainda encontraram ele com vida, ele foi trazido pra Goiânia, ele tá internado numa clínica, disse, Silvia, tem estilhaços da bala na garganta, na cabeça, no pescoço, né, agora já tá fazendo todo o tratamento necessário, tomou soro, vai fazer a cirurgia, só que agora, como ele não tem dono, ele é de todos nós, né, então, se você é de casa, pode ajudar, tem um telefone aí na tela, é o 9197-8989, tira a foto da tela, anota rapidinho aí, 9, olha só, esse é o vídeo do resgate. É um cachorro que foi covardemente baleado na cabeça. Eu tô aqui com um cachorrinho que levou o tiro na cabeça, olha aqui. Nós acabamos de chegar na clínica, ele já vai se atendir, tá sendo preparado a cirurgia pra ele, vocês desculpam, mas isso aqui causa revolta. Esse cachorro pegou um tiro na cabeça, porque ele foi encostar na cerca do vizinho, e ele não muito satisfeito, pegou uma espingarda e tirou covardemente na cabeça do animal. Esses crimes de maus-tratos têm que acabar, esse povo tem que aprender que cachorro não é coisa, é crime. É, Silvia, não é fácil, não. Deus me livre e guarde de fazer um trem desse com um cachorro meu, não sei o que eu faço. Ai, eles... Ai, meu Deus. Sério, eles prestaram, eles foram até a delegacia de Caturaí, registraram a ocorrência. Esse ser, né, não podem chamar de ser humano um trem desse, ele vai prestar depoimento, e a gente torce aqui pro delegado ter um coração mais amoroso, pra poder colocar uma pessoa dessa na cadeia, porque tem lei, e lei é pra ser cumprida. Para de botar essa música. Eu acho que, o Jaqueline, tem que ter prisão mesmo, meu anjo. Não tem a lei, a lei tem que ser cumprida. É o que eu tava falando, a gente, hoje em dia, a gente perdeu muito a fé no ser humano, por conta de ser que não é humano, como esse cara aqui decidiu atirar, porque o bichinho encostou na cerca, né? E segundo os vizinhos, não foi o primeiro caso, não, que ele dá muito tiro pra assustar a cachorro lá na porta da casa dele. Vamos fazer o seguinte, Jaque, descobre pra gente que você tem todo o poderio aí, descobre pra gente o nome do delegado, porque, conversa com a menina, porque já deve ter sido registrada a ocorrência, eu mesma faço questão de ligar pro delegado e pedir todo o empenho, quem sou eu, né, diante da força de todo mundo. Mas eu tenho certeza que o delegado, sabendo da repercussão que tá tendo esse caso, com certeza também vai dar uma atenção muito carinhosa pra esse cidadão aí. Esse cidadão merece uma punição severa, viu? Eu, pra mim, tinha que ser da mesma forma, mas não dá pra fazer no Brasil. Obrigada, Jaqueline, pela sua participação e emoção também.